E vamos rezar com esta canção, dizendo eu te louvo, Senhor, mesmo na tempestade, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, mesmo que me faltem as palavras, eu te louvo. Amém. 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 Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, eu te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo, te louvo em verdade. Por meio deste louvor sereno, brando, mas junto com os anjos e santos do céu, o Senhor deseja restituir a confiança ao teu coração. O Senhor deseja reordenar as coisas em seu interior. Por isso, não desiste, permanece rezando com esta canção. Dizendo sim, eu esperarei no Senhor com confiança. Nada impedirá o meu louvor. E você pode até enumerar os infortúnios que têm se abatido sobre você neste tempo. E com confiança no Senhor e ousadia no Espírito Santo, proclamar, mesmo assim eu te louvo. No meio deste infortúnio, no meio desta situação difícil, no meio desta incerteza, mesmo assim eu te louvo. Mesmo assim eu te louvo, pois somente eu tenho a ti. Vamos rezar com esta canção mais uma vez e vai tomando posse de cada palavra. Que ela possa lhe acompanhar durante todo o seu dia como uma ejaculatória. Sim, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo em todo o tempo. Assim como eu te louvei em tantos momentos de tanta alegria. Nesse momento difícil eu também te louvo, Senhor, porque eu confio em ti. Eu sei que o Senhor está agindo. Mesmo na penestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, Te louvo, te louvo em verdade. Te louvo, te louvo em verdade.